Com os seus olhos fechados e a sua cabeça para trás, comece a relaxar o seu corpo, começando com os seus cabelos. A sua cabeça começa a relaxar e corre para o seu rosto, relaxando cada músculo e o seu pescoço até as suas orelhas, os seus ombros e para baixo. Tudo começa a relaxar naturalmente e você começa a deixar os seus pensamentos flutuarem, pensando em entrar num túnel dentro do seu próprio corpo. E nesse túnel você vê um diamante brilhante e forte. Você começa a viajar mais perto desse diamante, desejando estar dentro desse diamante forte e lindo. E mais perto que você aproxima, mais relaxado que você fica e você começa a colocar sua mão mais perto desse diamante. E quando a sua mão toca um diamante, você sente um calor entrando na sua mão. E esse calor relaxa a sua mão. Você sente uma energia poderosa entrando no seu corpo. E o mais que você entra nesse diamante, o maior que o diamante fica. E o maior que o diamante fica, o mais que você entra. E agora o seu braço está estendendo e entrando dentro do diamante. E você está sentindo a energia subindo no seu braço. Energia poderosa e quente. E você começa a enfiar seu braço inteiro até o seu ombro. E esse calor passa nos seus ombros. E você enfia os seus ombros dentro desse diamante, relaxando cada músculo. E agora o seu pescoço está naturalmente começando a entrar. Sentindo calor, sentindo energia vibrando no seu corpo. E agora sua cabeça está dentro. E está quase flutuando dentro desse diamante. Enquanto você coloca o seu outro braço dentro. E agora o seu corpo está se enfiando completamente. Você está colocando suas costas. Seu pulmão. Seu peito. Tudo dentro do diamante. E relaxando tudo dentro do seu corpo. Sentindo o calor e energia descendo. Até sua barriga. Suas costas. Seu quadril. Até agora as suas pernas estão entrando. Até os joelhos. Até o calcanhar. E agora o seu pé está entrando. E outro pé. Até os dedos do pé. Até todo o estresse. Agora está fora do seu corpo. E você está flutuando dentro desse diamante cheio de energia. E completamente relaxado. Flutuando. Flutuando. Como se fosse no espaço. Sem nada te puxando para baixo. E você respira fundo. Um ar limpo e puro. E solta o ar naturalmente. Gradualmente. Aliviando o estresse. Mais e mais. Flutuando mais e mais. E sua cabeça está tão leve. Tão feliz. Tão feliz. Tão livre. E você vê que fora desse diamante. É onde o estresse fica. E dentro não entra. E você está protegido. E você está tão relaxado. E você sente tão bem. E feliz. Que você sorri. E você respira bem. E o único pensamento que você tem. É de felicidade. E alívio. E você vê que na sua vida. Você tem uma proteção. Uma proteção que envolve o seu corpo. Onde estresse não entra. E que você pode lidar com os problemas do dia a dia. Fora do seu corpo. Fora desse diamante protetor. E agora você faz a decisão. Para manter os problemas da vida. Fora do seu corpo. E assim você pode lidar. Com os problemas melhor. Mais efetivamente. E mantendo sua vida mais feliz. E calmo. Para ter relacionamentos melhores. E para ser uma pessoa mais feliz. E mais realizado. Problemas não cabem dentro desse diamante. Eles ficam para fora. E agora. E agora. Eu vou te trazer de volta. Para o seu consciente. Eu vou contar de 3 a 1. E você vai acordar mais relaxado. Mais alegre. Mais feliz. Você vai sentir como se você. Tem dormido uma noite inteira. E você vai sentir. Acordado. E vibrante. E você vai perceber que as. As coisas da vida. As problemas. Não cabem dentro do seu corpo. Eles. Tem o que estar. Fora do seu corpo. E você vai lidar. Com esses problemas. Fora do seu corpo. Daqui em diante. Então. 3. Você começa a sentir seus músculos de novo. Enquanto eles começam a acordar. 2. Você está consciente de onde você está. Consciente. Do quarto onde você está. Seus olhos estão querendo abrir. 1. Você abre seus olhos. Você está acordado. Feliz. Relaxado. E pronto. A lidar com o seu dia. Sem estresse. Lidando com o estresse. Fora do seu corpo. 1.